A técnica chamada de TIFOI, transferência intrafolecular de ovócitos imaturos, permite a produção de embriões combinando a produção em vivo clássica com a in vitro. Para melhorar a eficiência da biotecnologia que já está disponível, foi realizada na Embrapa Gado de Corte um experimento que contou com a equipe da Embrapa Senargem de Brasília. Para a técnica da TIFOI é necessária uma vaca doadora que tenha genética, uma ovuladora e uma receptora que terá os embriões transferidos para o útero. A gente usa a vaca como laboratório. Por quê? A gente pega os ovócitos e põe dentro do folículo, que é a unidade funcional do ovário. E dentro do folículo esses ovócitos são maturados, que adquirem a capacidade de serem fecundados. A vaca ovula, esses ovócitos caem no oviduto e essa vaca, depois da injeção, ela recebe também uma inseminação artificial clássica. Então os espermatozoides, ainda no oviduto, fecundam os ovócitos e produzem os zigotos, que no D5, D6, depois da fecundação, vão para o útero e produzem o embrião. A TIFOI é isso, combina a parte da aquisição dos ovócitos da doadora com a receptora intermediária que vai produzir os embriões em vivo. Então um embrião de alta qualidade produzido em vivo para a gente conseguir transferir esses embriões para as receptoras finais, que vão gestar esse bezerro. Da técnica já nasceram três animais. De acordo com o grupo que vem trabalhando com a melhora da eficiência, entre as vantagens da biotecnologia está a redução de custos para o produtor. Com embriões produzidos na própria fazenda, são congelados com mais qualidade, evita a logística do laboratório. Mas o que é preciso para o produtor fazer a TIFOI? As vacas doadoras. São da própria fazenda? É a mesma vaca que o produtor usaria para a FIV, seria a mesma doadora que ele usaria para a SOVTE. Então a doadora é a mesma vaca, aquela vaca que tem o mérito genético, o mérito isotécnico superior, que ele quer multiplicar. Então a doadora continua igual das outras biotecnologias. É aquela doadora que ele tem na fazenda. Ou ele pode usar a doadora, pode usar isso de outra fazenda que ele tem interesse também. Recentemente a Embrapa Senargem ministrou um curso para transferir a tecnologia para médicos veterinários de todo o Brasil. A intenção é capacitar os profissionais para que eles estejam aptos para a realização da TIFOI. Os técnicos que podem realizar a TIFOI são médicos veterinários, que trabalham com a reprodução já preferencialmente, que tenham noção de aspiração folicular, de OPU, que é uma técnica já estabelecida para a FIV. Então esse veterinário tem que saber fazer aspiração folicular e tem que saber fazer também coleta de embrião por lavagem de uterina. Ou seja, ele tem que ser preparado para fazer a TIFOI. A TIFOI em si é só uma injeção que é feita no folículo. Então normalmente o médico veterinário que já faz a OPU, com um treinamento curto, de 3, 4 dias, ele está apto a fazer a técnica. Kayle Rodrigues para o SBA.